oi gente voltei vou fazer uma receitinha deliciosa super rápida com apenas três ingredientes coloquei uma caixinha de creme de leite vou usar uns 200 gramas de mussarela ralada misturar a mussarela no creme de leite vou usar duas xícaras de polvilho doce pode ser o azedo mas o polvilho eu vou colocar aos poucos até dar o ponto vou misturar bem aqui vou colocar uma pitadinha de sal, o sal é a gosto olha só gente o ponto da massa é esse aqui eu usei as duas xícaras tá quando a massa tá assim ó tá no ponto é super rápido uma ótima opção para substituir o pano café da manhã vocês podem fazer o formato que vocês quiserem tá eu vou fazer nesse formato aqui ó vou terminar de fazer todos e já volto fiz todos eu fiz eles bem grande mas vocês podem fazer menor vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos já ficaram prontinhos apenas 30 30 minutinhos no forno olha só gente que delícia humm gente fica delicioso muito saboroso tudo de bom mesmo pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo